Gente, como que foi que vocês tiraram as fases? Porque ela manda flores, manda cartas, chega na minha casa cheia de presente, ela começa a falar mansinho assim, ela fala assim. Aí eu fico, ai, tá bom. Olha aqui, mas antes da fazenda, vocês já se conheciam? Não. Antes de entrar na fazenda, eu achava que eu não ia me dar com ela, não. Eu já entrei na fazenda falando, essa menina, eu vou brigar. Ela vai brigar comigo também. Eu tinha certeza que a gente... Era o que o povo falava no Instagram também, que já saia essas fofocas e tudo. Irrivalidade. A gente ficou uns dias sem, foi uma semana sem celular, né? É. Mas até o tempo que a gente ficou com o celular, os comentários da galera era sempre esse. Nossa, você não vai brigar muito. Eu falava, gente, essa menina não vai gostar de mim. Corta pro primeiro dia. Dormindo junto já. Ah, mas que bom, né? Conectou e bateu. Bateu. Foi uma coisa muito assim, bateu. E desde então. E é isso, né? Porque agora o povo fica querendo forçar o negócio que aconteceu natural. Isso que eu fico indignada. Quer falar? Vamos falar, então. Vou ficar até quieta aqui. É que assim, gente, Estarela foi algo muito natural que aconteceu em reality show. Tá. Nós duas não imaginávamos o tamanho da dimensão de fã-clubes e tudo que tava acontecendo aqui fora. Agora é todo reality. Calma, foi seu primeiro reality, Afazena. Não. Foi. 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 E o seu não foi? Terceiro. Que você participou do... Dois de férias com ex. Duas vezes, né? Tá, entendi. Mas aí você já... Você já não tava acostumada com reality que é um boom? Não, mas eu nunca tinha tido shipper. Porque eu nunca fiz casal, nem nada. Não que a gente é um casal, a gente não é um casal. Sim, mas é um casal de amizade. É, bom, revelação. Não, a gente não é um casal, mas é um casal de amigas, tá? Um casal de amigas. Aí, o que acontece? Foi esse boom, esse estouro. Meu Deus, estarelas pra cá e pra lá. Ah, e agora, todo reality que tem, o povo quer fazer shipper de casal também, de meninas. Fica forçando, sabe? Aí, às vezes, o povo fica comparando, ah lá, as novas estarelas. Ou quem será que serão as estarelas nessa edição desse reality? Eu lia algo assim que tem duas participantes lá que estavam querendo fazer um negócio assim. Também, ano passado teve, esse ano tá tendo. Só que é algo que entre eu e ela foi natural. A gente se gostou natural, tudo foi natural. As brigas é natural, a gente briga também. A gente não fica forçando. Mano, tô lembrando da briga lá, que você me cobrava quando eu te acordei. Nossa, aquela ali foi muito engraçada. Mas você foi acordar a outra coleguinha. É, me cobrava porque eu não me acordou. Gente, não, fala pra mim. Você tem mania de acordar os outros? Você tem essa... Pra tomar banho? Eu não tenho, você se acorda. Se você dorme com uma pessoa, você não fala assim, hora do banho? Você acorda? Eu acordo. Eu não sou de acordar ninguém. Mas ele fica puta, ele não gosta. Não, eu nunca vi ninguém brigar comigo porque não me acordou. Aí ela veio brigar comigo porque eu fiquei indignada. É que você... Não é que você não me acordou, você foi acordar a outra menina. Quem tava dormindo com você, Mirella? Tá bom. Não, ela saiu pé por pé, entendeu? Ela fez isso. Você descansar. Ela fez isso. Ela fez isso pra você descansar. E deixou você dormindo e não te acordou. Não, aí foi tomar banho. Ah, eu fui tomar banho também. Porque eu fui pensar que eu tô perdendo tempo da vida. É, eu falei... Não, todo mundo acordado vivendo, eu não. Não, e nesse meio tempo de tomar banho, surgiu um helicóptero. Foi. No meio da sede. Ai, foi nesse momento. Aí eu fiquei mais puta ainda que eu perdi esse evento. O que que era o helicóptero? Tipo, não pode, né? Tava eu e Raíssa. Lá embaixo, no onde cuida dos bichos, tava todo mundo dormindo nesse dia. E aí, eu e ela lá, do nada, um helicóptero, gente. O helicóptero começa a voar abaixo. E eu sem entender nada, eu falei... Raíssa, o que é isso? Daqui a pouco só começa o pito. Gente, não era assim, né? Era Raíssa e Mirella, dirijam-se para dentro da sede, imediatamente. E toda hora, imediatamente, imediatamente. A gente saiu correndo igual doida, pra dentro da sede. O que que tu acha que deu pra ver o helicóptero? Ah, deu pra ver ele baixinho. Só que eu achei que ele ia jogar alguma coisa, ou que alguém ia sair. Uma bomba. E era o quê? Eu achei que ia ser bilhete, alguma coisa. Eu tava no fundo querendo saber o que que era, né? Mas não podia ficar lá. Entrei lá correndo pra dentro. Com o tempo, eu ia ficar batendo. Aí teve aquele negócio do carro de som também, que foi babadeira. Não, a nossa edição também foi muito... Foi babadeira. Gente, foi babadeira mesmo. O carro de som foi o quê? Vocês lembram? Eu lembro, eu escutei. Ela que não escutou. Aí depois... Não, mas vocês vieram me contar correndo. Ah, vocês se afastaram dentro do reality? Mas essa aí depois se resolveu, né? Durou o quê? Aquela... Duas semanas. Foi duas semanas, tudo isso. Não sei, pra mim foi duas semanas. O povo disse que foi dois dias. Ela ficou até a final. Intensidade. É, então... Mas você saiu também... Você ficou muito tempo. Não, eu fico dois meses e uma semana. É que o povo da casa armou pra colocar o Iela na... Na roça. Pra uma das duas sair, pra quebrar exatamente essa amizade. Tá, mas calma aí. Foi você, ela e quem mais? E o Matheus Carrieri. E o Matheus Carrieri tava muito forte. É. Não, é verdade. Não, é que eu entrei assim... Pelo que a galera me falou, que eu entrei sendo adorada. Depois eu fui super cancelada. E foi um cancelamento do caramba. Por causa do problema da Raíssa e tal. Que eu briguei com ela. A gente queria ficar, né? Enfim, coisa de reality. A gente ficou lá. Ah, reality é assim, né? Enfim. Aí deu esse boom. E aí começou. Então, tipo, a galera meio que já queria me tirar mesmo. Tinha uma galera que já queria me tirar mesmo do reality. Então, eu fui. Aí meio que foi nessa. Mas quase que não sai. Tipo, ficou naquela. Porque as estrelas dividiram votos, né? E era uma torcida muito forte. E por isso que hoje as pessoas... Tipo, algumas pessoas já entram querendo meio que forçar uma parada. Pra já vir com torcida pronta. Que já tem formada no Twitter. Entendeu? Então, tipo assim. Meio que a galera acaba entrando lá já meio que com o roteiro. Querendo forçar uma situação. Porque sabe que a torcida é forte. E aquilo vai ser um bom pra pessoa lá dentro. Entendeu? Entendi. Em questão de votação. Porque elas são super organizadas com essas paradas de votação e tudo mais. E, gente, fã de reality é muito diferente, né? É uma loucura, né? Nossa, muito doido. E até hoje eles ficam com você. No começo eu assustei. Quando eu saí da Fazenda. Fiquei bem assustada. Tanto que atrapalhou um pouco a gente. Não digo nem os fãs, não. Mas as pessoas na nossa volta não sabiam lidar com a situação. E acabavam forçando uma coisa que já era natural. Aí a gente deu uma afastada. Até entender e respirar tudo aquilo que tava acontecendo. Sim. Aí vocês brigaram. Isso eu lembro. Brigamos algumas vezes. Isso eu lembro. Da briga eu lembro. Qual que foi a minha briga assim do negócio? Pô, teve mais de uma. Várias. Mas sabe qual é o problema? Eu falei pra Virela. Lembrei. Você não briga mais comigo. Porque ela briga comigo. Aí em vez de ficar só entre a gente, ela vai na posta print na internet. Fala de mim. E eu falei, cara. E eu não retribuo. Eu deixo ela brigando sozinha na internet. Qual que foi a primeira briga? Vai, se defende, Virela. Eu não vou nem falar nada. Não tem defesa. Eu vou ficar quieta. Mas assim, a primeira briga foi uma coisa muito besta. Foi porque eu fui fazer um trabalho e aí se enfiou uma pessoa lá no meio. E aí, do nada, pediu uma foto. E eu tava sem entender nada. Daqui a pouco, quando eu entro, vejo meu celular, um monte de mensagem. Eu cheguei isso, gente. Entro no Twitter, um monte de coisa. Meio que foi um bagulho esquematizado. Só que, tipo assim, eu não sabia de nada. Eu tava trabalhando. Tava cansada, estressada, querendo ir embora. Porque eu tava gravando um DVD, uma música lá, gravando. E aí, do nada, um monte de gente junto. Tipo, tava só eu e minha equipe, do nada, um monte de gente. Meu, eu só fiz, só tirei a foto. Fiz o que tinha que fazer e fui embora. Eu queria ir pra minha casa. Tava cansada, era cedo, que eu tava gravando. E aí, depois que eu fui me ligar, que eu fui ver toda a situação. Falei, meu, será que isso tudo foi mesmo armado? O que será que foi isso aqui? Aí, depois que eu fui me ligar. Caralho, ela tinha razão. Só que, tipo... Só que eu sou impulsiva, né? É. Eu já bloqueio a pessoa. Podia ter sido melhor, ter sido conversa melhor. Eu mando um textão e bloqueio. E a gente ficou bastante tempo sem se falar por causa disso. Porque é orgulho. Aí fica nessa de orgulho. Ah, eu tô certa, eu não vou fazer nada. Também tô certa, eu não vou fazer nada. E ficou nessa. Aí, depois foi meio que natural. Eu chamei você e a gente se resolveu. É, mas ficou um negócio mal resolvido, querendo ou não, né? Ficou, tipo, no ar. E eu ainda troquei de número. Falei agora, ela não me acha mais. Troquei de número. Me botaram num grupo. Gente, orgulhosa! Mas você trocou de número? Ela é. Não, eu troquei porque vazaram meu número. Sou mesmo. Não, eu tô melhorando. Nossa, eu também sou um pouco assim. Eu sou menos orgulhosa. Gente, eu era muito. Sou zero agora. Zero. Só a primeira falar, olha só, tá tudo bem. É, tenta se resolver é a melhor coisa. Eu tô começando a ficar assim. Porque não leva nada, né? Não. Só perde o tempo. Tá tudo bem? Tá. A gente vai andar junto de novo? Não. E é isso, é sobre. Tá, mas e aí, o que que deu no seu coração que você resolveu mandar flor e dar presente? Nossa, eu quase morri. Porque eu tenho ansiedade. E ela não sabia quem mandou e eu amei. E não tinha remetente. E eu o dia inteiro desesperada. Você postou isso? É, eu postei. Aí eu falei assim, gente, olha só, eu tenho ansiedade. Comecei a fazer o maior drama. Quem mandou essas flores, por favor, já imaginando o que tinha sido, por favor. Gente, eu não imaginava o que tinha sido. Eu falando assim, eu não vou brigar com a pessoa que mandou. Ela já falou assim, ela já falou assim. Porque tem que avançar, né? Pode chegar aqui, eu vou conversar numa boa. Ela foi, eu e eu, porra. Brigando. A Bia. Foi. Ah, do nada, eu tava lá de boa, falei assim. Eu falei, ó. Ai, sei lá, tô com saudade desse tempo, não vou mandar um negócio pra ela. Aí eu fiquei pensando, o que que eu ia fazer? Aí eu falei, ah, eu vou mandar umas flores com um drink, um bichinho. É isso, um bilhetinho. Te amo. Só isso que tinha, te amo. Era só ele. Simples e grosso. É, como que fala? Sucinta. Curta e simples. É, sucinta. Fui lá e coloquei um te amo assim. Sem nada a mais no bilhetinho, tal, com as coisinhas e mandei. Aí chegou na casa dela, não deve ter entendido nada. Fui lá naquela. Foi bom. Pra você ficar catucando um pouco, pensando. Entendeu? Eu pensei em você na hora. É? É, na hora veio você. Ó, juro. E eu dei a dica ainda, porque foi a bebida o que que era? Era um chandão. Eu dei a dica. Você deu a dica. Por quê? O que que tem a ver chandão? Porque eu amo chandão. Ah, tá. E eu amo rosas vermelhas. Aí eu te mandei, aí você gostou. Aí eu, na hora, eu olhei pras minhas amigas que estavam na casa e falei, eu sei quem foi. Quem tava lá? A Gabi? A Prada tava lá. É, ela tava aqui. Quem? Aí eu... Não, deve ser mulher, né? Porque, amiga, nenhum homem te ama. Ai, que horror! Que horror! Aí eu falei, eu acho que foi a Mirella. Aí eu deixei quieto, né? Foi levando o dia inteiro. Aí a noite ela veio. Não, aí eu joguei cartas. Vou ligar pra cartomante aqui. Mentira! Ah, eu juro, eu falei. Então, eu tô desesperada aqui. Quem que me mandou essas flores? Aí ela... Energia feminina. Mas fica tranquila que até o final da noite ela vai se revelar pra você. E ela veio no final da noite. Ela falou, fui eu. Passa o contato. Passa. Passa o contato. 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 Obrigado.